E olha como se observa aqui nas imagens, uma perseguição policial ocorreu lá em Guaramirim. Bandidos que tinham invadido uma residência aqui em Jaraguá do Sul, fugindo pra Guaramirim, pensaram que ia dar no pé, mas a polícia daqui não tá pra brincadeira não. Quando chegaram em Guaramirim, foram interceptados por uma viatura que estava em patrulhamento e foram perseguidos até o bairro Caixa d'Água. Quando entraram no pátio de uma residência, perderam o controle do automóvel, saíram e correram pra dentro de um arrozal. E aí a polícia foi atrás e pegou os dois marginais. Foram pegos dentro da roseira, escondidinhos pra não serem encontrados pela polícia militar, mas não teve jeito não. Os policiais de Xeredo estavam passando pelo local e perceberam estes dois elementos aqui que você acompanha nas imagens, deitadinhos lá no meio do mato. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia lá de Guaramirim, onde eu vou ter que explicar pro delegado o que que estavam fazendo em nossa região, até porque eles são suspeitos de também ter cometido furtos em outras regiões, em outras casas aqui da região. Polícia civil que vai investigar o fato, polícia militar que desempenhou um rápido trabalho e culminou então na prisão destes dois elementos que, repito, são suspeitos de realizar furtos na região. Dentro do veículo, como você observa nas imagens, foram encontradas algumas joias e também esse televisor aí de 42 polegadas que possivelmente deve ser proveniente de furto. O carro não era roubado e nem furtado não. O carro era emprestado de um outro cidadão que também vai ser investigado. Nós estivemos no local com exclusividade e essas imagens você acompanha aqui no plantão policial do ACP Online. Imagens de Aristonçal Júnior, reportagem de William Fritzk para o plantão policial do ACP Online. E aí E aí E aí Tchau.